O suspeito que não teve o nome divulgado foi preso na tarde do dia 16 deste mês Segundo informações da Polícia Civil, o Conselho Tutelar do município de Brasil Novo foi quem denunciou que uma adolescente de 17 anos era mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro A jovem, de acordo com a polícia, ainda teria sofrido violência psicológica Para os policiais, ela contou que tinha um relacionamento com o suspeito há cerca de 7 meses Quando a equipe chegou à residência, encontrou de posse do suspeito uma arma de fogo de uso permitido O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade e depois levado para o complexo penitenciário de Vitória do Xingu A arma foi apreendida, a adolescente foi resgatada, em seguida encaminhada para atendimento especializado Segundo uma pesquisa da rede de observatórios da segurança divulgada este ano A cada quatro horas, ao menos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil O levantamento mostrou que foram 2.423 casos de violência no ano de 2022 Incluindo cárcere privado e violência psicológica Sendo que 510 foram crimes de feminicídio E aí E aí